Fala galera, bem-vindos ao Mundo Natanjota com mais um vídeo pra vocês no canal de Uncharted 2 Estamos aqui de volta na guerra contra um tanque, irmão Meu amigo, meu amigo Que merda! Vem, vamos! F Corre! Meu amigo Meu amigo Tome Ah, merda Vamos lá Meu amigo Vem, 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 vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corre. Meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tentando, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu amigo. Corre. Vamos lá. Você perdeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é que ele foi? O que é que ele foi? Ele está pegando? O que é que ele foi? 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 Vem cá. Vem cá. Pode. Peraí, ele é aqui pela escada. Peraí, ele é aqui. Não, não, não. Vem cá. 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 Vem cá, vc. Vem cá. Vem cá. Tá. O que eu vou fazer, velho? Vim para aquele lado lá, para cá Vim para aca Obrigado.